Jogo de futebol, basquetebol, vôlei, vôlei de praia, ratação Mas aí, a favela não categoriza, não terei sentido, não se diz O homem gênero, nunca vai, represente a gente O jogo é pesado, adversário joga, sai, entende, só nação Vive com fome, filho e honra, bem samba, já que se adianta, a justiça imbaça A vida faz com que eu possa dominar aqui, que nessa que não cai Ei, vai, eu puxo o leque e corro atrás, mano eu vou me vendo sobre a dor Mas de amor não vou politicar, eu vou chegar, tipo um trator Não dá nem um louco de espírito, não dá terror, é mal Eu sou do fome do ódio, sou filho e vem de mim, se eu se prefiro Caso a mim, honra meu grupo, por onde eu falo e sento o mundo por mim Eu não agora venho a contra-lão, álcool dos filhos Me virou como morro, será que se julgou? Negos 10, nasci, guerreira, é 100% o setor Negos 10, nasci, guerreira, é 100% o setor Depois alguém faz fome, com seu nome, envolve-se, enfim Pra cair, ele tem que ver de ver da roça Cadê o meu? O réu, bateu no fogo, o céu, conquistou de pano A qualquer hora da manhã, eu passei o seu filho Parede daí, nas ruas dos tirão de serra, é salvo Já a ponta, justiça faz o bom do tipo de só Pra onde é neste alívio, nem me envolve O estúdio que eu compro, será que se julgou? Negos 10, nasci, guerreira, é preto É óbvio que é aqui, as estadísticas do sítio Amiga, ela é joia, já sabe, só no sapatinho E a mais de renda a mim, eu sempre penso assim Quem não pode errar sou eu, que se for do Zé por mim Mas você se bate na estragada, o que me toca Falsas ambições e as piáticas em sua volta Calma e pade, vamos até conseguir A coisa é rente, vou chamar no dia a sempre Remanentemente tem meu chão, se tem em ti Já é polido em olhar dente E lembra final de ano, hoje o meu? A preto vira nessa hora, esse é o colo Isolado, palpado na terra Foi tipo essas, com rei que brecha Com o sonho início, eu encontro o palco e chato Por várias peste, eu percebi Depois se tira, toma as lágrimas A morte, o peito, o mar e o ferro do meu corpo A espécie neste sombra, o que eu sou que te tentou São Dimas, matam o rosto, ajuda os parceiros Desfiado, tocado, uma tabela, eu vejo agora um nada E se vende a só rodada, de fracos O que eu sou que me quis, o que me quis O que eu sou que me quis, o que eu pedi O que eu sou que me queria, o que eu sou que me pedi O que eu sou que me pedi? Agora o Dimas é o que me, a gente quis O que eu sou que me pedi? Um lugar bom aqui O que eu sou que me pedi? O que eu sou que me pedi? O que eu sou que me pedi? Ok, eu vou dedicar Eu vou dedicar a esteja E eu quero agradecer a esteja Porque no início de 2000 Eu tive um sonho Que eu pedi Fernando e Junior Aqui na Califórnia E Chris Chappi fez meu sonho Obrigado Para A-BAC 11 A-BAC 11 Olha isso Parabéns 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 Parabéns